A inteligência analítica é a habilidade de avaliar a informação e aí resolver problemas. Então, nesse modelo de pensamento, para a nossa empresa, a Valia Systems, a gente começou usando a inteligência analítica para ajudar os nossos clientes nos investirem, investimentos, fusões e aquisições de empresas, olhando especificamente a área de tecnologia. E falando, nossa, tem um monte de dado da operação que é essencial para o futuro daquela empresa. Qual é a velocidade de inovação, qual é a qualidade que está sendo produzido, qual o nível de maturidade das equipes. E isso vai determinar o futuro da entrega daquele negócio. E aí, quando os nossos clientes estavam olhando a aquisição de uma empresa, eles começaram a falar, poxa, agora eu sei mais sobre a empresa que eu vou comprar do que eu sei sobre a minha. Eu não tenho tanto entendimento e eu não olhei meus dados. E aí a gente começou a fazer o mesmo trabalho de inteligência analítica na área de tecnologia para falar, pô, como é que a tecnologia vai servir o negócio? E como é que você usa essa informação para melhorar essa efetividade, essa produtividade da entrega de valor que a tecnologia dá em suporte ao negócio? E aí E aí E aí E aí E aí E aí